O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decidiu colocar 13 das 14 macro-regiões, incluindo o sul de Minas, na onda roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente, até pelo menos o dia 11 de abril. Apenas a região do Triângulo Norte, que tem como maior cidade Uberlândia, avança para a fase vermelha. É importante ressaltar que essa região foi a primeira a aderir à onda roxa há aproximadamente um mês. Com a continuação de São Sebastião do Paraíso na onda roxa, fica proibida a abertura do comércio não essencial, como já ocorre há uma semana. Além disso, permanece o toque de recolher após as 8 horas da noite.